Olá a todos do canal Hot Top Notícias, venho com esta notícia do apresentador Silvio Santos ele, que retornou ao seu programa aqui, você vai saber tudo sobre o, retorno de Silvio Santos. Já peço que deixe o like no vídeo, e se não é inscrito se inscreva, e ative o sino de notificação, e coloque em todas para não perder nenhuma informação postada aqui. Pessoal o retorno do Silvio Santos, não poderia ser melhor ele mexeu com a audiência do SBT para melhor esta volta do apresentador rendeu a melhor audiência do ano para sua atração dominical. Seu programa obteve média de 8,7 pontos, ficando em segunda colocação. Contra 8,3 da Record e 19,3 da Globo, o programa passou 10 pontos, chegou a quase 11 de pico. Na sua volta Silvio Santos participou do jogo das três pistas comandado por Patrícia Bravanel, e ele enfrentou Ratinho. Além disso, apresentou quadros como o Jogo dos Pontinhos e o Não Erre a Letra. Maravilhoso pessoal! Os Domingos sem Silvio Santos nem parece domingo que ele continue com seu programa por muito tempo, veja que momentos do Silvio Santos. Não sabe o nome ou não vale? Tem que falar o nome. Sei lá, eu sei que aquele negócio... Agora o que é o Domingo eu não sei, pô. Pátria! 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 Aqui, aqui, ó... Tá bom. Então, Bátria, faz um bifeiro, esquece. Então, Bátria! Obrigado. Foi está a notícia do apresentador Silvio Santos. Peço que deixe o like e se inscreva no canal.